Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Outro tema muito importante que aprendemos estudando Atos capítulo 1 verso 8 é o de que a obra de pregar o Evangelho não foi dada só para pastores. Muitos membros de igreja pensam que é obrigação do pastor pregar o Evangelho, falar de Cristo e trazer pessoas para a salvação. Só que esse é um dos maiores enganos que podem fazer parte da vida de um cristão. Nós precisamos nos lembrarmos que de acordo com 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, ser pastor é um dos dons espirituais. E Deus não utiliza apenas um dos dons espirituais para a pregação do Evangelho. Nós percebemos que o pastor é uma pessoa que tem um dom, ele tem uma missão, ele está mais envolvido diretamente com a pregação do Evangelho porque esta é a função dele. Agora, não é o único dom espiritual que existe. Existem listas de dons espirituais em Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, o que demonstra, já em si mesmo, que o pastor não é o único a pregar do Evangelho. Em Atos 1, verso 8, nós percebemos que o Espírito Santo não foi prometido só para os doze apóstolos. Ele foi prometido a todos os seguidores de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós percebemos que em Atos 2, capítulo que estudaremos ainda aqui no Lições da Bíblia, várias pessoas, não só os apóstolos, mas em torno de 120 pessoas, foram capacitadas por Deus para falar em outros idiomas a fim de pregar o Evangelho. Então, a obra de pregação do Evangelho pertence a todos nós. Mas, em Mateus 28, 20, Cristo deu uma ordem para os seus seguidores de todas as épocas, independente do dom espiritual que possuam. Disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E no verso 19, Jesus disse, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não temos a autorização de não pregar o Evangelho. É missão. Todo verdadeiro discípulo, como bem escreveu Eli White, nasce no reino de Deus como missionário. Por quê? Porque é impossível que aquele que experimenta a água da vida, Jesus, retenha esta água só para ele mesmo. Ele se torna uma fonte de vida, a jorrar esta água da vida, que é Cristo, para a vida de outras pessoas. Todos os que recebem a Jesus como salvador e são selados e batizados com o Espírito Santo são chamados a trabalharem pela salvação de seus semelhantes. Quando trabalhamos pela salvação dos nossos semelhantes, amigo ouvinte, além de cumprirmos com a nossa missão, nós estamos sendo os maiores beneficiados, porque estamos mantendo um contato mais direto com a palavra de Deus, com a evangelização, e isso vai fortalecer a nossa fé. Isto vai nos aproximar ainda mais de Deus. Isto vai se refletir em bênçãos, em vários aspectos da nossa vida. Por isso, um dos convites de Atos capítulo 1, capítulo introdutório nosso que estudamos nesta semana, é para que você e eu, ao recebermos a Jesus esta água da vida, permitamos que esta água da vida jorre a partir de nós e mole, diríamos assim, e dê e mate a sede de outras pessoas que mantêm contato conosco. Aceite esse convite de Deus e você não vai se arrepender. Que você tenha um final de semana muito feliz. Pela graça de Deus, amanhã vamos continuar o nosso estudo do livro de Atos, só que agora outro capítulo. E eu espero ter a sua companhia. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia